As fotos de novo do Lula com o Macron Cara, aquilo lá foi absurdo Eu achei que era fake Quando eu vi lá no Twitter Eu achei que era muito fake Aquilo, cara, eu achei que era muito fake Aquelas fotos, não, não pode ser verdade isso aqui E ficou uma coisa tão É aquela parada que eu falo Pra vocês, né, cara Deixa eu abrir aqui, vamos ver se a gente consegue Abrir aqui, cara, fotos Lula Macron Cara, é uma coisa de Tão mau gosto, né, uma coisa Absurda, assim, tô apertando Stream deck e ela tá desativando Ah, eles no Barco, eles no mar De mãozinha dada Do lado De uma árvore, correndo Bah, cara Um negócio assim Cara, um negócio assim É por isso que eu falo pra vocês, cara É por isso que eu desprezo todo e qualquer político Cara, é por isso que eu Eu desprezo todo e qualquer Política de esquerda, de direita É do centro Porque é uma galera Tão deslocada da realidade Tão fora do mundo real Que pra eles Isso aqui não tem nada de errado, cara Eles tão lá Por que que você também não está curtindo Numa ilha Num lugar ali Privado Com segurança armado Com coisa arada E o Macron, cara, também Ele é uma pica É um lacrador Um lacrador De primeira linha Ele é um cara Que ele está sempre Passando a mão Nas pessoas Ele não consegue conversar Com as pessoas Sem passar a mão Na alguém Parece que o Biden Cheirando as menininhas Tá ligado Cara, é um negócio De tão mau gosto Porque tu vê que Tem uma boa parte Da população hoje Que está Num desespero econômico Empresas fechando 750 Empresas gigantescas Fecharam no Brasil Nesses últimos Meses Estou falando só Dos grandes supermercados Que a gente mostrou aqui Deixa eu até ver se eu acho aqui A gente tem aqui Por exemplo Aqui no Metrópolis Eu estou apertando Esse trem aqui de novo Em crise gigante Do varejo Fecha mais de 750 lojas Veja o ranking E aí tem várias Várias empresas Que fecharam aqui O Grupo Dia Fechou 343 supermercados As Americanas Fechou um monte de coisa Mas as Americanas Está de boa Deu 40 bilhões De prejuízo Mas está de boa Porque são amiguinhos Do governo O Carrefour Fechou O Carrefour Teve um prejuízo De 565 milhões E fechou 123 lojas A Magazine Luiza A Magazine Luiza A Casa Bahia Está todo mundo Numa crise absurda Né Mas o governo Está falando Que o desemprego Está controlado Né Que teve mais gente Sendo contratada E vocês viram os dados Do desemprego Né Só o governo Lula Contratou 600 mil Funcionários públicos Garantindo mais de um milhão De votos Na próxima eleição Na próxima eleição Só os 600 mil Funcionários públicos Que o Lula Botou de carguinho Comissionado E no governo Vai garantir mais de um milhão De votos Porque esses funcionários públicos Tem um cônjuge Tem uma esposa Ou tem um marido E daqui a pouco Já tem filho Em idade de votar Tu acha que esses caras Não vão querer proteger O que é seu E aí tu olha Aquelas fotos ali Do Macron E do Lula Eles estão lá Comendo Tomando vinho Caro pra caralho Saiu ali a foto Já saiu foto Na Globo News Já saiu lá A mina botando foto Do que eles estão comendo Estão lá comendo Pratos de comida Que dá um mês De um mês de trabalho De um cidadão brasileiro normal Entendeu E cara E tá tudo bem Pra eles Está tudo bem Pra casta Pra casta socialista De alto escalão Dentro do Brasil Que vivem de dinheiro Extraído da classe produtiva Entregue pra classe improdutiva Cara Tá tudo de boa Irmão Eles estão lá Dando mãozinha dada Soltando O balãozinho Eu sei que é de mentira O pessoal fez uma montagem De eles soltando o balão Como se fosse Fotinho de casamento E tal Mas tipo assim Cara É uma desconexão Com a realidade Que aí Tipo assim Eu não quero parecer Aqui um bolsonarista Maluco Mas Tu vê quando o Bolsonaro Saia Ou quando o Bolsonaro Se encontrava com outros presidentes Quando o Bolsonaro Ia pra hotéis E coisa nada Ficava Ficava Na Ficava nas embaixadas Ficava nos lugares Tipo super de boa Super tranquilo Uma pessoa normal Conseguia se conectar com aquilo E tu vê hoje Não É hotel de Não sei quantos mil A diária Cama de 65 mil Cara É um negócio Tão desconexo Da realidade Que daí tu Eu acho que é uma coisa Assim que Que beira a criminalidade Quando tu fala Que o cara É o pai dos pobres Mas Você já viu O cara comendo Uma coxinha Um pastel Tomando um caldo de cana Tomando um café preto Tá ligado Sabe um café preto Aquelas xícaras Meio alaranjadas Transparentes Da década de 80 e 90 Tu não vê Cara Tá ligado E aí o Bolsonaro Vai lá Liga uma webcam Num computador de merda Num lugar de merda E tem mais gente Olhando o Bolsonaro Fazendo uma live Assim como a gente Tá fazendo aqui Por exemplo Do que o Lula Com estúdio Com televisão Com não sei o que lá É uma desconexão Com a realidade Não que o Bolsonaro Seja um cara Que se conecta Com todos os brasileiros Mas é um cara Que tinha uma conexão Por não ser o pai Dos pobres Ele tinha uma conexão Muito maior Com os pobres Do que com o Lula Que fala que é o pai Dos pobres Mas tá aí multiplicando A quantidade de pobres Ele não tá tirando Pobres da pobreza Há mais de 20 anos Não tá cuidando Da educação Há mais de 20 anos Não tá fazendo nada Pro povo brasileiro Há mais de 20 anos Ele mesmo falou Nunca nesse Brasil Tivemos um presidente Que se importasse Com a educação E ele tá no terceiro mandato Caralho Porra Mas ok cara Hipocrisia da esquerda Hipocrisia e esquerda Andam juntos E é uma parada que Vocês precisam saber E acompanhar isso também Que vocês precisam Desprezar os políticos Porque eles são uma galera Que vive de dinheiro Extraído da classe produtiva Entregue pra classe improdutiva Entendeu? E eles tão lá cara Vivendo totalmente encastelados Totalmente numa realidade Completamente absurda E eu me lembro sempre Daquele meme americano Onde o cara fala assim Ah tu sabia que tem Muitos moradores de rua Daí a guriazinha fala assim Por que eles não compram uma casa? Just buy a house Apenas compra uma casa Por que você não tem um carro Zero quilômetro? Por que você não tem um carro blindado? Compre um carro blindado Você também Tá ligado? Compre um Mora num condomínio fechado Você também Como se as coisas Magicamente acontecessem E pros políticos Isso acontece meio que magicamente Porque eles tem dinheiro infinito Ou se eles não tem dinheiro infinito Eles podem imprimir dinheiro Então é sei lá Absurdo São coisas que a gente tá Martelando aqui há tanto tempo Que me deixa até um pouco cansado O Lula é criador de pobres Exatamente Você não me engana É uma frase do Chico Anísio Onde eles falam assim Que se o pobre Vota na esquerda Qual que é o interesse da esquerda De tirar o pessoal da pobreza? Você teria interesse De tirar o pessoal da pobreza Se você fosse de esquerda? Claro que não, cara